Sejam todos bem-vindos meus amigos, eu me chamo Renatinho Costa e esse aqui você já sabe meu amigo é o canal Fala do Leão que traz as notícias do Clube do Remo diariamente pra você meu amigo e pra você minha querida amiga do Lina, tá todo mundo mais uma vez chateado né com esse rapazinho aqui atrás aqui né Leão, daqui a pouco eu converso contigo aí né, não quero muito papo contigo não se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos e não esqueça de ativar o sininho das notificações pessoal, no primeiro comentário fixado, como eu sempre digo, vai estar o link da NBET91 a patrocinadora oficial do campeonato paraense e a maior plataforma de apostas esportivas do norte do Brasil né pessoal, ainda tá rolando aí a promoção do primeiro depósito se você depositar 50 reais, você ganha mais 50, se você depositar 100 reais, você ganha mais 100 então aproveite essa promoção né, tem dia pra acabar, se cadastre, quanto mais cadastradas a NBET já prometeu que vai me dar camisa, ingresso né, pra eu sortear só pra quem se cadastrar então meu patrão não perca tempo, clica nesse link aí embaixo no primeiro comentário fixado embora começar a ganhar, bora fazendo as suas apostas aí né, que quem entende de futebol né, vive ganhando dinheiro nessa parada de apostas esportivas, beleza? pessoal, apostou ganhou, a NBET pagou é só clicar no link papai e começar a ganhar dinheiro então pessoal, um grande abraço aí a todos os azulinos, todo mundo com a cabeça inchada né depois de mais, né, mais uma, mais um jogo entregado de bandeja né, ao adversário né cara, a gente já vai já conversar sobre isso, sobre os jogadores né, mas vida que segue né cara o trabalho continua, né, mas a gente tem que começar a reagir, começar a reagir não adianta só querer jogar bonito, tocando a bola, a gente tem que ganhar alguma coisa só ficar sendo eliminado, perdendo em pênalti, a torcida já tá começando a ficar né, com a pulga atrás da orelha né pessoal? então, o clube do Rémi entrou galera, com o Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro e Diego Guerra Leonan, Uchoa, Richard Franco e Galdezani, Pablo Roberto, Pedro Vito, Muriqui né esse foi o time que o Rémi entrou então, Vinícius né, tá sendo agora conhecido como o braço de jacaré né leva toda vez gol fora da área, eu sei que tem muito torcedor que não gosta que a gente fale né mas na minha opinião, né, acabou o ciclo do Vinícius, cara, eu tenho muito a agradecer ao nosso goleirão mas tá na hora já, né, o Vinícius, experiente do jeito que ele é, né, não sai na bola, né, vive adiantado como eu sempre digo, né, o cara deu só um toque ali, deslocou ele, fez o primeiro gol então, eu acho que o Vinícius tem que começar a querer trabalhar no clube, né, dar a vaga pro Zé Carlos ou pro Vitor Lube, né cara, não é que esteja comprometendo eu acho que ele tem que parar sua carreira por cima, por cima, quem não lembra do Fabiano Fabiano foi querer jogar além do que ele podia, né, começou a levar frango então isso pode prejudicar a gente, como prejudicou no repá do ano passado, né então, Vinícius, pensa, pensa que eu acho que tá na hora de parar já, né, dê a vaga pro Zé Carlos se não der certo, dê a vaga pro Vitor Lube mas na minha opinião, né, apesar de ter salvado, né, salvado um quase gol aí do Corinthians com Iura Alberto mas eu acho que tá na hora já de dar a vaga pra outro goleiro, né essa é a minha opinião, tudo que eu falar aqui, pessoal, é o que eu acho e você não é obrigado a concordar não adianta vir aqui e ficar xingando, dizendo não sei o que, é a minha opinião certo ou errado, é a minha opinião então eu acho que pra mim, o Vinícius já tem, né, que o seu ciclo tem que encerrar, né, já tá na hora e dá a vaga pro Zé Carlos aí, né, então essa é a minha opinião, não pegou nenhum pênalti não pegou nenhum pênalti, eu acho que aquele estilo que ele fica só de um lado, isso daí só facilita pro batedor de pênalti né, não pegou nenhum pênalti, não esticou o braço, né, por isso que eu chamo ele de braço de jacaré né, infelizmente, mais uma vez, muito obrigado por tudo que tu fez pelo nosso clube, pela nossa torcida nos salvou muitas vezes, mas já deu, na minha opinião, beleza, essa é a minha opinião, galera Lucas Mendes, o primeiro pipoqueiro logo, né, porque poucos se salvaram, né, ainda acredito no time ainda acredito no trabalho, mas muitos jogadores, quase todos, ontem pipocaram no jogo contra o Corinthians era negro que a bola queimava no pé, queimava no pé, era passe de um metro, o cara errava lateral batido no pé do cara, era jogador perdendo nervoso, era zagueiro cabeceando a bola no pé do adversário então, cara, fica complicado, um monte de jogador, né, experiente, ficando nervoso, cara eu não consigo engolir isso, sinceramente Lucas Mendes foi um dos pipoqueiros, né, não fez quase nada ali, na minha opinião, né, então tava nervoso, tava nervoso, tava meio perdido, então Lucas Mendes pra mim não fez uma boa partida aí Ícaro e Diego Guerra, né, cara tava, parece duas baratas tontas, quando o Corinthians vinha, meu Deus do céu, eles ficavam desesperados eu sempre falei, tenham foco, determinação, concentração, coisa que vocês não tiveram, cara não tiveram, né, ficaram, parece um doido, né, cabeceava a bola errada no pé do adversário sozinho, cadê aqueles dois zagueiros, agora que era pra vocês mostrarem num jogo desse tamanho aí agora que era pra vocês mostrarem aqueles dois zagueiros que saem com a bola, com tranquilidade mas só via chutão, apesar do Corinthians estar marcando em cima mas, dava pra sair jogando, bastava vocês terem tranquilidade, cara tranquilidade, coisa que vocês estavam todos apavorados parece que vocês estavam na frente do Real Madrid eu via o desespero quando o Corinthians atacava o Diego Guerra olhava pra um lado, olhava pro outro e vinha, é, correndo, eu digo, mano, pelo amor de Deus, né zagueiro experiente, cara, zagueiro experiente, né é, 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 ficando desesperado, cara eu só tava olhando esse jeito do Diego Guerra e do Ícaro, né mais o Diego Guerra, mais o Diego Guerra parece que a cabeça desses dois tava, parece um ovo que eles cabeceavam a bola toda torta ou no pé do cara, ou pra lateral coisa que dava pra matar no peito e sair jogando e ele pegava e cabeçava e dava um chutão pra frente é, cara, vocês sentiram muito esse jogo vocês pipocaram, pipocaram na minha opinião, né aí tem o Leonan, esse foi o rei, né, da pipoca o maior pipoqueiro, o Leonan, né gosto muito do futebol do Leonan mas, num jogo desse tamanho, o Leonan tremeu na base errou tudo que você imagina, inclusive o pênalti né, continuou gostando do futebol dele continuou achando que ele é o melhor lateral do Remo mas, num jogo contra o Corinthians, seu Leonan o senhor ficou nervoso pipocou também aí, o Leonan não fez uma partida boa deu, recuou praticamente a bola pro queixo de Itamanco né, perdeu o pênalti o único que perdeu o pênalti eu avisei treina pênalti parece que eu tava sabendo quem vê os vídeos aqui sabe eu avisei treina pênalti não deixe os caras fazerem gol no início fizeram tudo ao contrário tenham calma tava tudo apavorado nervoso né, fizeram tudo ao contrário do que eu falei que não era pra fazer né, tudo ao contrário então o Leonan muito abaixo agora você tá um cara aqui parabéns pela tranquilidade jogador experiente né, coloca a bola no chão o show parabéns jogou de terno né, sem apavoração por que você não se apavorar, cara? não é o Real Madrid o Corinthians que tá em baixa tá em crise né, eu sei que a torcida é muita pressão mas que vocês são experientes vocês são experientes você não sou nem um moleque novo aí beleza? falar em moleque novo, né todo mundo ficou mordido que ele não levou o Ronald preferiu levar um cara que ainda não tá entrosado que foi o Claudinei né, tem coisas que o Marcelo Cabo faz que a gente não entende, cara a gente não entende eu falei, não inventa moda a primeira moda que ele inventou foi de não levar o Ronald preferiu levar um cara que inclusive até entrou no jogo e não fez nada que foi o Claudinei e deixou o moleque em Belém a torcida 95% da torcida não gostou dessa atitude de tu ter deixado o Ronald aqui em Belém e não ter deixado ele viajar pra ajudar meu irmão no contra-ataque ali era só um contra-ataque que o Remo precisava ele estava desesperado né e o seu Ronald o seu Marcelo Cabo deixou o Ronald em Belém é, que lamentável lamentável mesmo Richard Franco tava um pouquinho nervoso também mas não comprometeu né fez uma boa partida eu só não entendo uma coisa apesar de ter dado certo no primeiro jogo Richard Franco é lento eu não entendo o que ele faz ali naquela ponta direita eu não entendo sinceramente ah é pra marcar eu prefiro colocar dois extremos por que colocar o Richard Franco ali né pra mim isso não tem sentido algum cara não tem sentido algum porque ele é lento deu certo no primeiro jogo feio até gol mas mesmo assim eu achei que que tá queimando o jogador ali porque o jogador é lento né tem um jogador velozes e ele coloca o Richard Franco que é lento né vai entender isso aí eu não entendo quem entendeu aí o que ele quer fazer deixa no comentário aí eu não entendo ali é jogador rápido jogador de velocidade nas duas pontas Jean Silva Diego Tavares né Ronald até o o Lucas Marques também mas ele colocou o Richard Franco vai entender né aí teve o o Galdezani muito apagado tava nervoso também muito apagado outro que pipocou Galdezani Pablo Roberto fez uma partida mediana daqui a pouco a gente vai falar sobre o Pablo Roberto que ele conversou com o Cuca no final do jogo daqui a pouco eu vou falar né suposto interesse do Corinthians aí no Pablo Roberto beleza então o Galdezani muito apagado Pablo Roberto fez uma partida mediana não não comprometeu né fez o que tinha que fazer é um bom jogador já mostrou porque pra mim bom jogador é o cara que joga num jogo grande como esse jogar contra com todo respeito ao time do interior do Pará isso aí é fácil é fichinha eu quero ver o cara se destacar tá ouvindo Leona né num jogo contra o Corinthians tá ouvindo seu Diego Guerra seu Lucas Mendes né quem mais seu Ícaro vocês tem que se é crescer num jogo grande num jogo grande contra o Chimeco é fácil ser bom entendeu então poucos aí não pipocaram né então Pablo Roberto fez uma boa partida aí né e nas duas partidas foi o nosso destaque um dos nossos destaques Pedro Vito né eu já avisei mais de um milhão de vezes Pedro Vito tu é esforçado tu ajuda mas tu ajuda para de fazer graça seja menos dispensíntica tu é muito dispensíntica tu perdeu aquela bola foi ocasionou o primeiro gol do Corinthians então Pedro Vito muita gente criticando muito abaixo querendo fazer firula onde não é para fazer então muito abaixo ainda continuo achando que é um bom jogador mas tem que amadurecer papai mentalmente e parar de fazer firula onde não tem que fazer Pedro Vito não gostei da partida do Pedro Vito tá Muriqui para esse cara eu vou dar os parabéns né cara calmo tranquilo não sentiu um pingo de pressão no Itaquerão então o Muriqui infelizmente ele carrega certos animais nas suas costas porque é um dos poucos que tem tranquilidade incomoda a zaga adversária então parabéns ao Muriqui pela sua experiência às vezes até jogador experiente treme no jogo desse mas o Muriqui não tá habituado tranquilo então parabéns pela bela partida aí do Muriqui aí depois entrou o Diego Ivo Diego Ivo entrou pra quê? pra conter ali a bola aérea logo quando ele entrou o que aconteceu? saiu o gol do Corinthians do Roger Guedes de cabeça ai meu Deus tem coisa que só acontece se não rema né cara então o Diego Ivo quando ele entrou né o Corinthians fez o gol Curuá como sempre está banado né cara não ajudou em nada Jean Silva é outro que é alto também o Curuá né no conteiro o cabeceio do Roger Guedes nos acréscimos na nossa mão aí o o a classificação mais uma vez demos de mão beijada mais uma vez né depois entrou Jean Silva entrou muito bem né o nosso time não chuta a gol quando chuta a bola vai lá no na caixa prego então Jean Silva entrou muito bem quase faz um golaço quase faz um golaço aí o Jean Silva entrou muito bem Diego Tavares Diego Tavares né ele veio pro Reino pra ser defensor porque ele defendendo ele é até bom mas a gente não vê ele atacar o Diego Tavares é um cara que finaliza muito mal logo quando ele veio pro Reino eu falei isso aqui é um bom jogador mas pra finalizar ele é horrível né Diego Tavares muito abaixo ainda muito criticado pela torcida aí o Diego Tavares aí o Claudinei né Claudinei não tá entrosado chegou um dia desse e o seu Marcelo Cabo preferiu levar o Claudinei do que o Ronald né Claudinei apagado não fez nada além só o seu pênalti que foi muito bem batido né mas fora isso muito apagado aí o Claudinei então galera resumindo né muito jogador nervoso pipoqueiro pipoqueiro eu entendo que é lá na casa dos caras da torcida tal mas jogador experiente não tem que tremer num jogo desse né tem que se empolgar tem que jogar mais meu Muriqui e o Uxoa meu irmão nota 10 pra esses caras tranquilidade né não tem por que se apavorar meu amigo não tem pra é por que vocês ficaram do jeito que vocês ficaram nervoso nervoso é até demais então cara é aprende aí com o Muriqui e o Uxoa que manteram a calma e jogaram muito bem aí né até o Vinicius cara né todo apavorado pra sair é tem torcedores que falam que ele tinha que ter saído no segundo gol lá pelo menos pra trombar quem sabe o juiz ia marcar falta pra amarrar o jogo mas não ficou lá plantado né a zaga errou também é complicado complicado então a minha opinião né do nosso time foi essa aí pessoal é tá definido os ingressos aí né pro jogo no Bainão contra o Cametá às 17 horas 40 reais pô Fabio Mente podia ser pelo menos 30 né pelo menos 30 tá vindo numa eliminação eu acho que não vai lotar mas 40 reais já ficou salgado depois de uma eliminação dessa que a gente deu de mão beijada de novo 40 reais achei caro né o jogo contra dia 30 agora domingo contra o Cametá lembrando hein lembrando se tiver empate vai pros pênaltis de novo a gente precisa vencer pênaltis nem pensar mais a gente precisa vencer porque se não papai se não passar pra final não tem Copa do Brasil não beleza então fica ligado não nesse jogo vocês aí então ingresso 40 reais aí arbitragem do paraense vixi Andrei da Silva e Silva vixi Maria já vem cagada aí né aí depois do clube do Remo pessoal no dia 4 do 5 enfrenta o São Bernardo pela série C né galera e no dia 7 do 5 enfrenta o Botafogo da Paraíba mais conhecida mais conhecida como Botafake às 19h no Baenão ou Mangueirão né no dia 7 do 5 tá galera o Gustavo Buchecha o Laranjeira e o Kevin lateral né devem estrear só na série C tá pessoal então eles estão fora de forma estão fazendo tratamento no NASP e não esperem por esses jogadores aí o Buchecha o Laranjeira e o Kevin no Parazão eles vão só estrear na série C esses jogadores aí tá pessoal e o Pablo Roberto como eu falei né eu tava vendo aqui ele foi citado no site meu timão tá pessoal quem quiser dar uma olhada lá né e no final da partida ele conversou com o técnico Cuca lembrando o Cuca pediu demissão depois de todos esses problemas né deu a classificação e depois pediu a demissão tava sendo muito pressionado sua família então ele achou melhor sair mas ele teve uma conversa com o Pablo Roberto e nesse site aqui meu timão que é do Corinthians os caras tão de olho no Pablo Roberto agora ele não pode sair mas na próxima janela né segundo informações que inclusive viram ele conversando com o técnico técnico Cuca né o Corinthians tá interessado no Pablo Roberto né agora não vai sair mas na segunda janela papai Pablo Roberto acha difícil ficar no Clube do Reino beleza pessoal mais uma coisa aqui vocês viram na camisa né a logo da Telecina tinha muita muita gente perguntando o que foi isso foi foi uma foi uma coisa contra a Globo foi um protesto não pessoal né aquela a logotipo da Telecina na camisa do Remo foi um patrocínio né foi apenas pra esse jogo foi um patrocínio né e que o retorno financeiro foi interessante para o clube foi um patrocínio pontual só nesse jogo todo mundo sabe que o Corinthians tem muita visibilidade então o pessoal do SBT procurou né a diretoria né e fechou só nesse jogo contra o Corinthians aí né é um patrocínio pontual então não vai ter mais né patrocínio da Telecena tem muita gente que pensava que tinha fechado o patrocínio com a Telecena mas não é só foi nesse jogo contra o Corinthians beleza pessoal então por hoje é só muito obrigado não vou nem vou nem falar contigo hoje fica quietinho aí tá fica quietinho que mais uma vez né mostraram frouxura deram de mão beijada sempre falei sempre falei não esse time precisa ter né é um bom time bem treinado mas precisa ter né um poder de fogo maior né poder de fogo maior é um time bem treinado mas é meio pipoqueiro né na minha opinião é meio pipoqueiro esse elenco né a forma como tá sendo ainda acredito no trabalho mas bora acordar pessoal bora acordar fomos eliminados pelo Paysandu e a gente não quer viver só jogando bem e perdendo e saindo das competições a gente quer ser campeão a gente quer o acesso tem que ter resultado ninguém quer jogo bonito a gente quer resultado a gente quer ser campeão a gente quer acesso é isso que o clube vive é disso que o clube vive não é jogando bem perdendo as partidas sendo eliminado beleza essa é a minha opinião beleza galera então se inscreva no canal e deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações muito obrigado fiquem com Deus fala do leão tamo junto e não esqueça e não esqueça e não esqueça